Porque saiu e foi ontem a notícia de que ele teria usado um tênis no último caldeirão de 70 mil reais. E isso mexeu com o coração do padre Júlio Lancelotti, não é? Que ele, a vida dele é dedicada aos carentes, à assistência social, a motivar as pessoas pela fé também, pra que elas tenham resistência e possam superar tudo isso. E aí ele ficou inconformado com essa história de como que alguém, num momento de tanta fome no país, pode gastar 70 mil reais num par de tênis. E o Mion, quando viu essa manifestação aí do padre Júlio Lancelotti, que saiu até em manchete, se eu não me engano, no jornal O Dia, ele resolveu responder pro padre e aí pintou uma interação muito legal. E o jornal O Dia, a revista Quem, os sites replicaram, na verdade. Então é o seguinte, olha, o padre Júlio Lancelotti disse o seguinte, não é? Que ele ficava triste de ver tanta desigualdade. Ele falou, olha, causa tristeza, tanta desigualdade, alfinetou o sacerdote na legenda do post, não é? E aí o Mion respondeu e falou, obrigada, padre Júlio, preciso deixar claro que essa notícia quer causar exatamente esse efeito choque. Eu não paguei e nunca pagaria esse valor em um tênis. Existe um mercado de hipervalorização de tênis, como de qualquer outro, né? Tava melhor o outro, mas tudo bem, é. De qualquer outro produto. E aí me tiraram do lance. Mas eu não faço parte dele. Vai, continua. Esses tênis que eu tenho que atingem esses valores nesse mercado paralelo, ou eu ganhei da marca ou comprei na loja, no lançamento, pagando o valor de mercado. Eu tenho 100% de consciência do meu lugar de privilégio e por isso mesmo levo como obrigação ajudar ao próximo. Como já fiz, por exemplo, doando e também divulgando as suas causas. Aproveito a oportunidade para lembrar que estou sempre à disposição para ajudá-lo em suas grandes causas e reitero a admiração que tenho pelo trabalho, pelo seu trabalho abençoado. É isso. E aí o padre Júlio Lancelotti respondeu, quer dizer, foi uma coisa que os internautas acompanharam completo, viu? E o padre Júlio Lancelotti disse o seguinte para o Marcos Mion, grato e sensibilizado pela resposta. Unidos na luta pelos fracos e descartados. A convivência diária com os mais pobres nos fere demais. Todos os dias eu vejo os pés marcados de tantos que até trabalham não conseguem sequer um chinelo. Deus nos guarde e Maria também, né? E ele deixa um abraço para o Marcos Mion e um abraço para a Astrid Fontenelle, que foi uma das seguidoras que elogiaram essa interatividade entre o padre e o Marcos Mion, entre o Mion e o padre Júlio Lancelotti e foi legal. Mas esse não é um dos únicos tênis que o Mion tem nesse valor. Ele tem um outro vermelho também, que é a ponteira, inclusive, do cadarço de ouro, que custa 90 mil reais. Ele tem essa marca aí que eu acho que patrocina, manda para ele também, mas eu concordo com o padre. Eu acho que a gente está numa fase que realmente não dá para ficar ostentando essas utilidades, né? Não, não dá mesmo. Mas é como ele falou, existe um mercado hipervalorizado de tênis, aquele mercado paralelo, que tem gente que paga esse valor. O preço do tênis em loja é outra coisa. É o que ele disse, ele jamais daria 80 mil reais num par de tênis. Primeiro, porque ele ganha a beça, os pares de tênis das grandes marcas. E segundo, que quando ele compra, ele compra em loja que não passa perto desse preço. Inclusive, isso é feio, eu não pagaria 7 reais nisso. É muito feio, não vale esse dinheiro todo.